E aí, gente? Tudo beleza, então? Beleza, olha as tetinhas da gata aparecendo. Gente, hoje eu ia gravar um vídeo pra vocês, que eu já queria ter gravado antes, só que eu não consegui. Como vocês estão vendo, eu troquei de celular, agora eu tô com 11 pra o Max. Eu vou mostrar ele um pouquinho aqui pra vocês nesse vídeo, mostrar minhas capinhas que eu já tenho pra ele. Eu tenho ele tem quase uma semana, então não tem uma semana. É, quase uma semana que eu tô com ele. E ele é maravilhoso, gente, tô apaixonada. É um celular muito lindo. Eu tô gravando assim pra vocês conseguirem ver ele, porque eu não tenho outro celular pra gravar eu mostrando ele. Então, tem que gravar eu mostrando ele e gravando por ele mesmo. Então, por isso que eu tô segurando assim pra vocês verem. Vamos ver, então? Ele é um 11 Pro Max, de 256 GB. Ai, gente, nem fiz meu merchan. Antes do vídeo, já se inscreva aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Na minha loja, no meu perfil reserva, no Instagram. E eu sou muito legal. E já se inscreva aqui no canal também, ativa o sininho de notificação. E deixa o like pra me ajudar. Bom, gente, eu troquei de celular. Eu já tinha o 11, o 11 normal. Quem me segue aqui, a gente sabe, né? Que eu tava com o 11. E aí, eu resolvi trocar. Porque, gente, o meu antigo só tinha 64 GB. Só, gente, que eu tava tendo muitos problemas com ele. Porque ele era só 64 GB. E não tava dando pra mim o espaço, né, gente? Pra quem grava, pra quem usa o celular pra trabalho. Além de eu gravar aqui pra vocês pro canal. E ainda tem a minha loja, que eu fico fazendo fotos. Então, o espaço de 64 GB já tava me estressando muito. Eu perdi várias oportunidades de gravar pra vocês. Por não ter espaço no celular. Então, eu resolvi trocar. Só troquei mesmo do celular. Por conta do giga. Ó, Fadinha, tô sininho. Agora, eu peguei esse aqui, que é 256 GB. Eu tenho giga agora pra toda a minha vida. Tô muito feliz. Só por isso que eu troquei o meu iPhone 11. Que eu amava ele. Ele era muito bom. Mas esse aqui, gente, é excelente. Sério, a câmera desse aqui é muito boa. Tipo, foto. Parece foto profissional. Tô amando esse aqui também. Gente, ele é muito lindo. Dourado. O que eu tinha antes era branco. E eu nunca gostei tanto, assim, do branco. Eu sempre tive o celular dourado ou rosê. iPhone. Só que quando eu fui comprar o meu, o antigo. Só tinha branco e preto. Aí, entre o branco e preto, eu escolhi o branco. Porque eu prefiro também do que preto. Aí, eu peguei, então, esse aqui agora. É o 11 Pro Max de 256 GB no dourado. Vou tirar a capinha pra mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, olha só que celular maravilhoso. Ele é muito, muito lindo. Ele é lindo demais. Tô apaixonada no design dele. Tá sujo aqui. Uma maçãzinha. Aí, aqui na lateral, ele é todo dourado. Vocês não vão conseguir ver direito. Mas, gente, esse celular, ele é lindo demais. Só que hoje eu já quebrei a película dele. Tô bem chateada. Que eu quebrei a película. Ele tava aqui em cima, ó. Ele tava aqui no meu cofrinho. Aí, ele caiu aqui na penteadeira. Tipo, assim de altura. E quebrou a película. E eu paguei um rim nessa película. Tô bem chateada. Então, já vou ter que trocar a película de novo. Bom, gente. Então, o celular, ele é assim. Maravilhoso. Tô muito feliz. Isso tudo. Tô conquistando tantas coisas. Que eu nunca imaginaria que eu conquistaria. Meu celular. Eu que paguei. Ninguém me ajudou a pagar. Fui eu que paguei. E nunca na minha vida que eu imaginei. Que eu ia conquistar tantas coisas assim. Tão novinhas. Tenho 19 anos. Não sou tão novinha assim. Mas sou novinha. Então, tô muito feliz. Graças a tudo isso. É graças ao meu trabalho. Graças a vocês. Deus tá conseguindo realizar os meus sonhos. Comprar minhas coisinhas. Que eu sempre quis. Porque, gente. Esse celular pra mim é uma conquista, sim. Porque não é barato. Vocês sabem que não é barato. E eu consegui comprar. Comprei à vista. E o meu celular antigo, gente. Eu dei na troca desse, sabe? Tipo, eu peguei o antigo. Dei e voltei a diferença. Porque eu sei. Sempre que eu toco celular. Vocês ficam me pedindo o meu antigo. Só que, gente. Eu dei na troca desse aqui. Aí eu paguei mais barato. Eu só paguei a diferença depois. Mas olha, sabe? Que lindo. Tô apaixonada. Agora eu vou mostrar pra vocês as capinhas. Que eu tenho um dele, tá? Eu tenho algumas já. Que eu sou a louca das capinhas. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Peguei aqui as capinhas. Como eu falei pra vocês. Eu não tenho outro celular pra estar me gravando. Então eu tenho que mostrar tudo com ele mesmo. Não dá pra fazer aqueles vídeos. De ir mostrando o meu celular certinho. Porque eu tenho que gravar com ele. Aqui tá a capinha dele, ó. 256GB. E eu fiquei pesquisando bastante. Tinha que pegar o 12 Pro Max. Só que, gente. Eu não vi nada de diferença. O que a diferença é uma coisa, assim. Muito sutil. Coisa que eu nem me importo. E o preço é bem maior. Então eu falei. Não, eu vou ficar com 11 mesmo. Já tá ótimo pra minha cama. Já tá maravilhosa. Tô cheio de espaço. Não tem porque eu pegar o 12 ou o 13. Sendo que a diferença, gente. É mínima. Ai, olha isso. Um bicho. Sai. Sai. Eu não quero te matar. Sai. A diferença é mínima, gente. Pra mim, a diferença que tem. Não iria me ajudar em nada. Não faz falta pra mim. Nem iria fazer diferença. Então eu fiquei com 11 Pro Max mesmo. Que pra mim tá ótimo. Bom, gente. As capinhas que eu já tenho deles são essas. Eu tenho uma transparente, né. Normal de todo mundo que acaba de trocar de celular. Ter a capinha transparente. Pra mostrar o celular. Porque, gente, é bonito. Então tem que mostrar mesmo. Vou colocar a capinha aqui. Que eu tenho medo de derrubar ele. E quebrar. Então eu já coloquei aqui a capinha. Olha que lindo. Que fica. Vocês querem ver todas as capinhas no celular? Eu vou colocar todas pra vocês verem. Aí eu tenho essa rosa aqui, ó. Linda também. Vocês sabem que rosa é minha cor assim. Preferida da vida. Aveludada por dentro. Já que eu mostro pra vocês lá no celular. Essa aqui, gente. É da Gauquês. Olha que linda. De coraçãozinho. Aí eu tenho essa aqui também, ó. Nudezinha. Olha que maravilhosa. Essas capinhas. A maioria eu ganhei de publi. Essa aqui eu já fiz a proeza de manchar ela com caneta na loja. Eu já tava lá na loja e manchei ela com caneta. Mas, né. Eu não sei. Dá pra usar ainda. E essa rosinha aqui, ó. Que eu tava com ela agora há pouco. Ela tá meio suja. Ó. Essa capinha aqui, gente. Eu comprei esse Pop Socket. Assim que fala. Não sei. Eu coloquei. Ela ficou linda. Tava usando ela também. Usei bastante. Essa aqui já. Essa aqui também é da Gauquês. Só que ela tá suja. Eu também não preciso limpar ela. Aí tem essa aqui também que eu amo. Sério. É uma das minhas preferidas. Porque esse Pop Socket é muito bonitinho. E tá combinando com a minha unha do momento. Olha. Adorei. Mas, enfim, gente. Essas são as capinhas que eu já tenho dele. No total são... Seis... Sete capinhas. É. São sete capinhas que eu tô com ele já. Eu vou querer comprar mais. Óbvio que eu sou a louca das capinhas. Meu celular antigo tinha umas quinze capinhas. Que eu dei tudo pra... Pra pessoa que ficou com o celular na troca. Então, dei tudo. A pessoa ficou toda feliz com as capinhas, né? Mas, infelizmente, não servia mais esse aqui. Que esse aqui é o Max. O que eu tinha antes era o normal. O 11 normal. Mas, então, gente. Troquei de celular. Agora vocês vão ter muitos vídeos aqui no canal. Que agora eu não tenho mais problema em questão de espaço no celular. E como eu trabalho com isso. Eu preciso investir nisso, gente. É um celular caro. É um celular caro. Mas é meu trabalho. Então, eu preciso investir nisso. Tipo, eu e o Eric tava pensando até em comprar uma câmera. Só que se eu fosse comprar uma câmera. Eu teria que comprar um notebook. E aprender a editar pelo notebook. E, gente. Dá muito trabalho. Então, eu preciso fazer tudo pelo celular. Eu gravo pelo celular. Dito pelo celular. Faço tudo no celular. Que é mais fácil. Mais rápido. Mas, então, é isso. Troquei. Tô com a iPhone 11 para a Max aqui. Eu fiz esse vídeo aqui para vocês. Porque antes de comprar o meu. Eu adorava ficar assistindo os vídeos das meninas. Mostrando o novo celular. Eu não consegui abrir ele tudo com vocês bonitinho. Porque eu já tô com ele tem quase uma semana. Só que eu não tava tendo tempo de gravar para vocês. E eu não ia aguentar ficar sem celular uma semana. Mas, olha que lindo, gente. Tô amando. Ele é perfeito. Não tem um erro. Maravilhoso mesmo. A bateria dele dura super também. Dura, tipo, o dia inteiro. Mas, então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. De ver essa minha nova conquista. Tô muito feliz com o meu celular novo. Ele é muito lindo. Muito bom. Tudo o que eu precisava para melhorar os vídeos para vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito o like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, me sigam nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem ver todos os meus aplicativos, o que eu tenho no meu celular, eu gravo para vocês também. Um beijo. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.